Pela Série A, o estádio Orlando Scarpelli, nada de vitória, né? O Figueirense e a Chapecoense se enfrentarem. O resultado? Mais um empate na rodada. Estreia de Argel Fux na Série A, agora no comando do Figueirense. Clássico, com as duas equipes tentando fugir da zona do rebaixamento. A Chapecoense buscou ataque com o Kleber Santana, mas Thiago Rodrigues salvou. Se o capitão do Verdão chegou no ataque, o capitão do Figueirense também estava atento. Rafael Moura ficou no quase. O Clássico, no primeiro tempo, não empolgou. Quando as poucas chances apareciam, as finalizações não eram boas. Mas o Figueirense aproveitou na jogada aérea novamente. O zagueiro Felipe Machado tocou com a mão na bola. Pênalti. He-Man, o capitão, não desperdiçou. 1x0 Figueira. No segundo tempo, Denner aproveitou o cruzamento e empatou o jogo. O Figueirense não desistiu. Na melhor oportunidade, Rafael Silva parou no travessão. A equipe do Oeste não pode reclamar das oportunidades do ataque. O empate tira momentaneamente a equipe do Figueirense da zona do rebaixamento. Torce contra o Coritiba, que enfrenta, nessa segunda-feira, o Atlético Mineiro. Para a Chapecoense roubar pontos no Clássico fora de casa, foi bom. Eu não acho, cara. Eu acho que a gente podia ter saído com a vitória. A gente buscou a vitória a todo momento, desde o primeiro tempo. Tomamos um gol no finalzinho. E depois teve uma infelicidade, acho que passou três vezes na frente do gol e não teve um dedinho para colocar para dentro. Mas o futebol é isso. O que a gente pode fazer? A gente está fazendo da confiança, da tranquilidade, da toda a estrutura para o jogador jogar futebol. Então, o futebol passa muito pela confiança também. Agora, passa pelo acerto de passe. Então, para você construir alguma coisa, para você construir uma vitória, para você construir uma jogada diferenciada, você precisa acertar os passes.